Fala, meu amigo! Aqui é o Guilherme Brito. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal da DBOCM. É de todas as semanas que eu estou trazendo informações sobre esse universo de banco de dados óbvio, tanto que está iniciando, que está no nível intermediário, que está no nível avançado. O nosso comprometimento é levar a sua carreira para o próximo nível. E no vídeo de hoje, eu quero trazer uma dúvida que eu recebi sobre quanto tempo você chegou ao nível profissional que se encontra. Então, é legal a gente poder esclarecer um pouquinho dos níveis profissionais que existem, para que a gente consiga cada vez mais te ajudar. Beleza? Se você está gostando aqui dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, abrime as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal da DBOCM. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu queria trazer para você. O que é o nível profissional? É o nível que você está atuando dentro do mercado e recebendo pelo seu trabalho. Então, eu considero que o nível de estagiário, o nível júnior, já é o nível profissional onde você já vai estar recebendo. Esse nível profissional tem pouquíssimos pré-requisitos. Algumas empresas, muitas vezes, exigem coisas demais. Mas, de forma geral, a forma correta que eu considero que o mercado deveria cobrar, ele deveria pedir realmente um cara sem experiência, um cara onde a empresa fornece um ambiente para que ela consiga se desenvolver e crescer profissionalmente. Então, esse é o nível profissional de um DBA júnior, por exemplo, que ele vai fazer tarefas mais básicas, menos críticas, onde ele vai conseguir ter a possibilidade de crescer na sua carreira. Esse nível profissional eu consegui no primeiro período da faculdade. Então, no primeiro período da faculdade eu já consegui meu primeiro emprego, meu primeiro estágio na área de banco de dados. E lá nessa empresa eu consegui já tirar certificações, ser contratado, sair de júnior para pleno, de pleno para sênior, mudar de empresa. Então, a gente viu aí que eu tive uma evolução muito boa por conta do conhecimento. Então, você tem conhecimento, você consegue, o mercado te reconhece por isso. Beleza? E o que eu queria trazer aqui para vocês, pessoal? O nível profissional que eu atuo hoje é o nível sênior. Eu confesso que para você chegar no nível sênior não é todo mundo que chega, mas se a pessoa persistir, acredito que seja totalmente possível, ela em pouco tempo conseguir atingir o nível sênior. Isso aconteceu na minha carreira, com três anos de experiência eu já estava estudando por hora com o Certified Master, então já tinha um bom salário, já tinha aí um reconhecimento, já sabia o que eu estava fazendo, já conseguia assumir alguns tipos de projetos. Então, o nível sênior, que é o nível que eu me encontro hoje, é um nível que, de fato, você pode atingir entre dois a três anos. Hoje é totalmente possível. Principalmente se você tiver acesso a uma metodologia que te mostre esse caminho. Acho que sozinho, muitas vezes, você pode demorar cinco anos, sete anos, dez anos, às vezes você pode até desistir. Tem alunos da DBOCM que têm sete anos de experiência, dez anos de experiência. Mas se você tiver uma metodologia, você consegue atingir, sim, esse nível sênior de forma rápida até, que eu considero um desenvolvimento onde você vai a cada ano, cara, está crescendo brutalmente na sua carreira. Lembrando que o conhecimento de banco de dados Oracle, ele não é só para o DBA, existem várias linhas que você pode seguir. Você pode especializar em Exadata, você pode ser um pré-venda, você pode ser um arquiteto, você pode ser um desenvolvedor, você pode ser um cara, um engenheiro de dados. Então, existem diversas carreiras que o banco de dados vai ser um conhecimento muito útil para essas carreiras. E para você chegar no nível sênior, eu consegui atingir isso em três anos. Na faixa de dois ou três anos, já tinha um OCP e já estava começando a estudar para o OCM pensando nisso, já conseguia assumir projetos de alta complexidade, etc. E eu consigo ver isso também na carreira de outros profissionais, profissionais que eu já entrevistei dentro do nosso canal, que muitas vezes, em questão de um ou dois anos ali, saiu de júnior para virar uma pessoa sênior, simplesmente atuando num ambiente onde o ambiente possibilitava esse crescimento. Então, é importante você pensar em ter um ambiente que possa trazer essas características para você se desenvolver. Por quê? Se você estiver trabalhando em um ambiente muito simples, muitas vezes isso pode te travar. Você não vai conseguir explorar as possibilidades de um sênior dentro daquele ambiente. Você, muitas vezes, não vai ter a oportunidade de poder abordar temas de um profissional sênior dentro daquele ambiente. Às vezes, a empresa que você está não te possibilita esse crescimento. Ela, muitas vezes, traz um ambiente ali onde só os profissionais com mais tempo de casa que podem ter acesso àquela tecnologia. Quando eu comecei, por exemplo, a trabalhar com banco de dados, eu tinha acesso a ambientes menos críticos, não eram ambientes produtivos, mas eu tinha acesso a atividades bem interessantes, um ambiente bem heterogêneo, um ambiente bem grande, com centenas de bases de dados Oracle. Isso foi o que possibilitou o meu crescimento. Então, pense que, muitas vezes, o ambiente que você está trabalhando hoje, será que ele tem algo a acrescentar para você? Será que ele está possibilitando te mostrar e fazer com que você atenda coisas novas constantemente? Então, é um ponto de reflexão que eu sempre trago aí para vocês. Sobre níveis, a gente precisa entender que existe o profissional júnior, que é o cara que está começando, o pleno e o sênior. Hoje, eu atuo realmente com nível sênior, hoje eu tenho a minha empresa de consultoria, onde a gente tem vários profissionais sênior, e hoje na DBO temos os instrutores, são profissionais bem sênior, onde a gente consegue ajudar muitas empresas, muitos projetos, por ter esse nível de conhecimento. É algo que tem um caminho, é uma construção. É algo que você realmente tem que buscar, tem que ter um foco, mas se você andar com pessoas que já atingiram esse objetivo, esse caminho se torna muito mais simples, esse caminho se torna muito mais tranquilo de ser alcançado. Por quê? Você vai estar trilhando um caminho onde você tem ali uma pessoa como um mentor ali que está te acompanhando. Então, ter um mentor, eu considero que seja muito importante. Então, considere aqui os instrutores da DBO-ACM, os vídeos aqui no canal da DBO-ACM, como um nível de mentoria, pessoas que já atingiram aquele objetivo que você quer, e que estão te mostrando aquele caminho. Então, é importante que você pense que estar ao lado de pessoas que têm resultado vão te ajudar a atingir os seus objetivos. Beleza? Isso que eu queria trazer para vocês aqui no vídeo de hoje. Falar um pouquinho sobre a minha carreira, sobre quanto tempo eu consegui chegar nesse nível profissional. Cheguei na faixa de dois a três anos. Eu acredito que seja totalmente possível também que você consiga atingir. Já vi entrevistas hoje no canal da DBO-ACM de profissionais que já atingiram isso também, nessa faixa entre dois a três anos. E que se você tiver um método, se você estudar do jeito certo, cara, a metodologia do DBO-ACM mostra a teoria e a prática lado a lado, mostrando projetos reais acontecendo. Se você tiver acesso a esse tipo de metodologia, com certeza você vai conseguir acelerar os seus resultados e ter cada vez mais o conhecimento que as empresas estão buscando no mercado. Ter realmente um conhecimento relevante no mercado de tecnologia. Beleza? Se você está gostando aqui do nosso canal, cara, dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal. Lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Então, assine a DBO-ACM por lá para você não ficar de fora de nenhum dos nossos conteúdos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.